E aí Poxa, 20 quadrados Muito bom, muito bom Mas mais para o ano? Quase do costume? Quase do, é isso Pode chegar Vamos ver Olha, sabe porque vocês estão à guerra por causa da ar, vão chegar lá e vai ter merda Embrulhada num paninho que é para limpar os queixos O Gino até desistiu, ele falou-se merda já não quer Não, não pode ir, vai lá, vai lá, vai lá, vou lá, vou lá e eu vou lá Já que ninguém quer eu vou lá O Gino vai, que ele chega, está aí na casa Ah boa Pax O Gino não está aí, o Gino foi para lá, é mesmo o porco, mas só me desavisa o Gino Está bem, pita agora Uma coisa é entrar lá com a outra Vai para a outra, vai para a outra casa Ah estás nesta? Não percebi Não percebi, o Gino desconcentrou-me Eu vou lá o baloto Então vocês estão, os dois a dizer que ninguém vai Está bem-me dar Está bem-me dar a balota aqui embaixo e o que é que Ainda está a fazer barulho Vamos Ai são barulho Prontinho, já chego Então tenho aqui o escudo para ti Pode supor que eu tenho uns pequenos Não sei Olha, então eu vou ali, eu vou ficar, eles já vão ficar assim E temos que ficar ali em cima Poxa É mano, pois é o seu medo Mando Tu, tu, tu não me faças falar Que eu pôs no público Eu põe um escudo para um Eu posso ter certeza que vão dar a luta um escudo Não? Eu tenho um escudo para dar Eu sei Eu se der, seja o que for Ah mas isto é normal Isto já estamos a esperar Ui, eu acho que não Não vai fazer isto Obrigado O Gino faz isso, mano Ui, tem aqui o Gino É a ver o Gino Estamos de luta contigo, Capone Oh Capone Anda cá O Gino só tem um defeito É ser o carro a sobrar Tem Ui, está muito ruim Vou dropar aqui uma cena dourada Quem quiser Pega Está aqui um escudo Quantos é que tem? Pega Capone Olha e vai em cima Vai Ele deixou isso Fiz aqui um mano Está ai gaios Vamos olhar os gaios Vamos olhar os gaios Anda, vamos, vamos E tens arma? Eu tenho Filho do Gargado Estão outro ano Duas M4 verdes Estão chuta ai a M4 Eu não tenho Senta ai uma mano Olha, olha os gaios lá no fundo Olha os gaios lá no fundo Olha os gaios lá no fundo São 4 Olha, ai, olha para aquilo Jesus, o Santos joga muito Quem é amigo, Gino? Está ai o gaios Está outro na casa Está outro Ah filha da puta Está aqui, está mesmo a suero Vá lá O Santos eu não queria Pois não É É Não, apanhei-me tudo E deixai-me aqui no chão Olha, olha que três merda Três macacos Aquilo tem outro nome Ah puta que vos pariu Eu nunca mais dou-vos merda nenhuma Foda-se Nunca mais Esquece Esquece É, 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 não quero 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 Peraí, peraí, peraí Deixa-me fazer uma cena Deixa-me fazer uma coisa Não, 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 não é isso que eu quero fazê-lo Não, 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 não é isso que eu quero fazê-lo Não é isso Ah mano, não era isso que eu queria fazer Peraí, peraí Que macacos, moço Viram-me ali No chão Os três a rapar a luta Três Não quero te dar um shield Nenhum Vou te dar um shield Pega, pega, pega isto, pega isto Não quero isso Mete já Não quero A sério que não queres? Não, não quero Peraí, aqui é um shield Oh Leon, pega o rão Não queres? Isso quero Não Eu não queria que é amigo Pega Pega E M4 E M4 E M4 Tinha aí três M4s verdes Fiquei mais bom Fiquei quase bom Fiz aqui a vorses Oh vorses tem que ir no chum Atenção Quê? Deixaram-me com o M4 com 20 balas É mundo Eu tinha que funcionar Olha, vamos por aqui Santos 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 Desculpa Pelos do meu vídeo Que dia que a luta Que dia que ele faz Eu preciso de balas Bruno Ah, não vieste louco Cabrão Está bem, mas eu quero ir das outras casas ao fundo onde costumo ir Só temos dois minutos Tenho que virar... Tenho que ver quem é isso. 10 minutos por aqui. Tenho que ver aqui o que pincha. Não estou a foder. Estãozinho. Olha, eu talo e não talo é a mesma merda. Esperai por não. Vinte balas. Ah, não, não. Estou a vinte balas. Não tem mais nada. Eu só vi ali. Eu matei dois. Mas é... O que é que está que eu vi aqui? É uma onda, bora, anda. Eu só não percebo isto. Eu matei dois de abaixo. E não recebi nada. Recebi prontos. Recebi os dois. Eu matei dois também. Eu matei dois também. Vai, vai, vai. Que bom. Eu matei também. Pessoal, até amanhã. Pô, eu tenho dois a fazer live também, olha. Um dois a fazer live. Não, eu já não estou a fazer live. Eu não matei ninguém, mano. Eu não matei ninguém, mano. Eu não matei ninguém, mano. Eu matei dois. Eu não queria matar. Eu matei dois. Eu matei dois. Apareceu ali, dois dá. Porra, cara. Não os matei do outro lado. E agora os quatro, mano? É. Estavam três juntos. Estavam três juntos. É fácil, olha. Olha, é fácil. Eu não queria ter uma. O Santos tem duas. E o Jim tem outra. Exatamente. Qual é dificuldade? Do outro lado. Eram quatro? Dois e um e um dá quatro. Bom dia com o Cambo. O Cambo. O Cambo. Mas é muito bom. 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 Olha. E aqui o M4. Aqui é sim. Forra, 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 forra. Eu trouxe. Estou aqui a plantar coibes. Boa. Leva isto. Eu não tenho espaço. Que caçadeira é essa? Tem a azul a foto. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a azul. Não quero. Não quero. É azul. Deixa só entrar para o circo. Eu não curto jogar de caçadeira. Espera. Vai. Oh! Destes-me branca. Estou. Estou a brincar de sair. Já a tinhas. A branca. É o que eu estou a dizer. Eu o matei dois. E o que é que? Ninguém me deixou uma arco de cima. Queres uma caçadeira verde? Não? Já deixei para vir-me atrás. Dropei o mazo. Olha. Estas caras. Eu peguei no M4 azul. Estava lá no chão. E tinha outra verde. Se não me engano. Alguém pegou no M4. Não. Mas é bom. Saber os amigos que eu tenho. Onde é que está o G1 mano? O G1 está a ver se morre sozinho. Mano. É para não morrer. Ah. Mas isto é bom. Saber o pessoal que nós temos aqui. Eu vou dar a sair. Agora quando alguém estiver down é limpa tudo primeiro. Deixar a merda toda. E depois é que vou pensar se vou voltar. Eu ajudei-te. Eu fui ajudar-te logo. O que bro? Estão três macacos a limpar loterias. Não houve uma alma bíblia que fez assim. Três não. Eu fui só buscar a M4 azul. E fui logo na torre dente. Isto tinha é tua. Mas onde é que é? Eu já sabia. Se não fosse logo da riva eu ias aparecer tudo. Mas é. Mas é isso. Há muitos. Isto é mais rato. É que estamos a jogar em aqui. Está mais rato. Estavas no chão. Mas é sim pai. Farias a me amar daquilo. Certeza. Estão para melhorar aquilo triste. Estás a jogar ai. Estás a jogar ai. É. É. Tem razão. Não se cala. Vai dormir caraca. Não. Não se cala. Não vá lá. Não também se cala. Estás a espera do que estes gais façam aqui. Vamos jogar os dois mandou. Ah era a melhor. Estás a jogar. Ui olha a gaja. Estás a jogar. Está aqui mano. Fui olha a gaja. Ah é Tainha? Sozinho mano. Por que é que andou maluco mano. Uuuui. Vai o cabelo. Vai lá. Vai lá. O que é. Não me daste o Zeca. Não. Então o Santos está a se derramar todo por causa de um danhão. Eu vou pegar isto. É bom. Está a ver. Vamos jogar. Olha, tive aqui um quadro periode. Gente, constrói aí a texada. Já vou, ai maluco. Não, já vi. Estou a ir, estou a ir, estou a ir. Estou a correr muito. Estou a ir até o mico? Não. Não, não. O que é que a fim de uma arma acontecer? Foda-se. Oh, capa, eu já se vim a chorar. Que? Está indo, foda-se. Estou ao final, é normal. Estou, já tens verde. O que é que querias mais? Olha, para onde é que vocês vão? Qual é esta? Qual é esta? Uma escada dourada. Podia-te ter dado o mico, mano. Podia-te ter tentado te dar o mico, mas nem tentado. Ah, ela e Macias, que era a defesa do Matheus Dan. Não, eu não te disse nada. Pessoal, nós estamos dentro do circo. Para onde é que vocês vão, mano? Não, vou ficar aqui. A vontade, agora que tens aí. Não tenho balas, mano. Tenho que pôr-me a toques. Vire para aqui, mano. Tens balas? Não é que tens mais um carregadorzinho? É que só tenho 21. 60. Olha, não é melhor. Então vamos lá para cima. Podemos ficar no túnel no túnel? Eu acho que sim. Vamos para cima, doutor Nelson. Quem tiver trapos, mete em baixo. Já vou meter. Aí, olha. O parque está aqui. O parque está aqui. Vamos ver isso, cara. Olha, olha a construção que eu fui fazer ali. Ah, estás a fazer aí? Ui. Ele me ia meter no metal, mano. Partiram aqui em cima a porta. Jesus. Fiz uma porta improvisada aqui em cima. Jesus. Fiz uma porta improvisada aqui em cima. Olha, vocês estão a partir aí para baixo. Eu ouço só que vocês estivessem aqui ao meu lado. Estou aqui em cima de tudo. Ah, fui fora da minha sombra. Nada. Anda cá fora. Anda cá fora. Vire isto. E que eu entro aqui para cima de três? Anda. Entra. Entra e me entrete. Deixa eu outra vez para lá. Escreve para entrar, não? Ah, edita, edita, edita. Edita que eu estou a pôr aqui em cima uns cones. Anda. Ah, espera aí. Eu fico aqui fora. Mas, edita, edita, edita. É para depois poder entrar de repente. E mesmo se tiver trapa em cima. Olha, olha, olha. Olha, olha que são boas, mano. E agora? Põe para ali. Caralho. Olha, olha, está perto, mano. É, não brinca ainda agora. Faltam 14 gajos. Neste caso, são 10. Duzentos e cinquenta. Estão menos a vir para cá. Está indo quietos. Está indo quietos. Está indo quietos. Fala, vou pô pô pô. Fala, vou pô pô pô. Eu vou deixar de jogar, cara. Mas, está a dizer que está aqui mede. E eles, pã, 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 pã. Vamos chamar a atenção. Que eles venham para cá. Só para isto, não recupero quase o ouro menino. Mas, assim, ele não tem verde. Mas, se quiseres, eu troco. Eu estou a azul e eu estou a verde. Troco a azul e eu estou a verde. Eu estou a tomar nada. Revolta. É a revolta dos pastéis de nata. Não comi doce hoje. Estou com falha de açúcar. Olha. O que é onde? Ali o que é? Eu? Nada. Olha, estão menos a chegar aqui. Estão menos a chegar aqui. Estão mesmo aqui, à beira. Eles, olha. Estão dois. Estão dois aqui. E eu estou sozinho. Já o vi. Já o viste? Já o solteu. Já o solteu. Vem sozinho. Estão mais saltando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou muito sudando. Ó, vamos lá em cima. Vamos lá em cima, cara. Vamos lá em cima, cara. Gino, aguenta até aí um bocadinho que eu tenho que pôr um pouco Matei, Matei Gino, volta a luta Como será isso, isso, isso Olha o Dario e vai por fora da casa Wtf Está cá, é tudo meu Oh mano, estou só tenho que continuar Agora vou fazer irmãos É isso, estamos aqui Gino, tens m4 verde Oh Gino, anda cá Gino, Gino, anda aqui Tens o medikit de 100, caralho Tens o medikit de 100 aqui comigo, caralho Aqui Olha, construindo aí em cima, o traste está a fechar para nós E já só faltam 11 e nós estamos 4 Estão a contar connosco Oh não queria, tens balas Oh 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 Capão, tens balas É que eu estou a 6 balas Anda aqui E está a espera de quem? Oh pode ser sequer está a construir Estou a tentar ir, oh não queria Já não deu, foda-se, nem sei onde é que está o man Olha, todos os dois Acostumei a construção mano Como é que eles entraram? Fizeram o ramo Isso, manda lá para eles Olha o que eu tenho Estão a ficar os dois Olha os escudos Olha, olha o que eu estou a ficar Eu ainda tenho a dourada, a dourada precisa ficar para ai Tem aqui o medikit Tem aqui o shield Está aqui snipers para ai, alguém está do ali em baixo Vindo cá para dentro da coisa e dropa balas Se o man vier para aqui eu não tenho balas para matar Se estás carregado de balas Dropa ai algumas Só tenho 30 Boa 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 Olha lá temos que vingar a morte que não queria Agora podem construir, olha Atenção que eles andam ai aos tiros Shields, alguém tem? Tem Dropa Tem Queres shield também ou Santos Ou G? Mas queres? Não tenho grandes Não tenho grandes Não havia ai granadas? Eu tenho 27 granadas Olha então parte ai essa merda toda em baixo Partias isso caralho Para eles não subirem Vai andar as granadas Regine sai dai Gine Sai dai Gine Sai dai sai dai Gine Que ele vai partir ai o chão todo Que é para eles não subirem E depois fecha outra vez Se já não tiverem escadas Mas não fechou Não fechou Não fechou Olha toquei um man aqui em cima W em cima do monte cuidado W em cima do monte Eu estou a ir para cima dele Olha é este o único É os únicos É os únicos E ai A não é E ai Quem é queres viver aqui pro Rambo? Vamos jogar contra a Tray bacon Oh eu já estou a assouro Algo de Gine o Lá Algo de Gine O Lá Algo de Gine Algo de Gine Boa Boa Elmos É preciso Fodermos a cabeça Para ganhar esta merda Ah filho, eu deixei os gajos a suor, eles saltaram para a minha beira, eu estava a meter as mãos a minha beira. Espera, senti que estás muito agradecendo.